Tenho esperança de um edifício, de um projeto que me ajuda a encabeçar. Estou muito orgulhoso de estar fazendo isso muito bom. E espero que minha empresa e o ministro também vão ficar felizes e contentes no futuro. E agradeço muito a gente que não põe a plaza no nome de minha tata, que eu quero que ela mereça tudo o que ela faz para a rua. E, bom, que pergunta mais me pôr, posso esquecer. Mas nasce de edifício aqui. Assim, está com... Me está calculado com o edifício que me disse, tem 70 anos, acaba. E, bom, aqui não... Mas nasce, uma casa e, bom, até a minha rua troca. É de promessa o supermercado que eu vim com... Garouche. É garouche, não é? Sim, self-service. E nós tínhamos um avião... Como é que me chamamos de 13? Leapka. Leapka, 13. Panholz, um couture verdura na América. Tu se manja bierna. E, bom, ele despê ela abre a supermercado e parte para trás também. E esse é na... Este é o pão, está o pão e está aqui no supermercado. Este é o primeiro supermercado na rua, self-service.